boa noite galera uma novidade a mais fazendo pra vocês né de um jogo que eu acredito que pra quem gosta da série do asterix obelix vai trazer muita alegria em termos dito galera eu tô trazendo pra vocês o colete né que eu recebi esses dias um colega meu como presente de aniversário achei da hora galera o presente que ele me deu e eu tô trazendo pra vocês e se coletam muito top da nintendo switch que é o asterix obelix xxl 2 que é uma edição de colecionador né e eu tô trazendo isso pra vocês pra mostrar galera pra vocês espero que vocês gostem e o objetivo desses vídeos é abrir realmente o que tem aqui dentro dessa caixa né mas antes disso eu vou mostrando pra vocês um pouco em termos da caixa que olha aqui galera deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês tá a caixa em si é toda personalizada todinha personalizada muito bacana atrás dela mostra o que vem o que vem do conteúdo tá vendo aqui tá certo bora abrir aqui antes de olha só que coisa linda galera essa caixa toda personalizada galera toda personalizada é muito bonita muito bonita muito bonita mesmo deixou mostrar pra vocês eu achei muito interessante galera olha só galera olha aqui a arte como tá da hora esse jogo e tá muito bacana muito bacana e ao mesmo tempo a gente tá ouvindo né as músicas do jogo né do asterix obelix xxl 2 vamos embora abrir a caixa agora porque esse olha só coisa linda galera olha só coisa linda galera olha que coisa bacana moleque veio com um convite para o parque asterix aqui na frança eu tive a oportunidade de ir na época né com o meu filho e é muito da hora galera esse parque muito da hora mesmo é um parque realmente em família e tem essa estátua aqui que vocês estão vendo no no flyer tá vendo aqui muito bonito bora colocar aqui do lado uma camisa e deixa eu mostrar eu acho que é uma camisa para criança provavelmente e olha só galera camisa para criança de oito anos eu não entro aqui gente olha que coisa linda que coisa linda galera é muito bacana né eu vou deixar aqui numa rua tem mais coisas ainda né na caixa duas cartas e duas cartas e olha só muito muito engraçado e olha essa aqui como ela é bonita 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 para caramba veio isso né o jogo da nintendo switch muito bacana muito bacana mesmo galera bora deixar aqui também do lado deixar aqui do lado e a parte interessante galera é o personagem o personagem do coletivo que é também é um é também o mais importante galera olha só coisa linda olha que coisa linda moleque muito bem feito para quem gosta da série né é um é um desenho que realmente eu gosto pra caramba é um desenho que eu gosto pra caramba e realmente mostra verdadeira verdadeiramente olha só coisa linda olha só coisa linda esse boneco que veio na caixa do coletivo muito muito bacana mesmo galera muito bacana ó deixa eu aproximar mais próximo da câmera eu prefiro mostrar melhor gente eu prefiro mostrar melhor gente mais uma deixa eu mostrar bem o bonequinho do asterix né muito bonito mesmo e você sabe muito bem o que significa isso né galera palavrões nomes pesados muito bom muito bom bora deixar aqui deixa eu fechar aqui metidinho direitinho galera tá eu realmente eu gostei pra caramba gostei mesmo do desse desse coleto e também foi um ótimo presente um ótimo presente de aniversário que o meu colega me deu realmente não imaginava que que ia ser assim vou colocar aqui pra vocês verem tudo que veio né uma boa entendeu vou deixar desse jeito aqui tá a esse convite né com a entrada de graça pras pras crianças pras pessoas que tem criança né de graça a entrada pro parque vou deixar desse lado aqui e realmente galera eu alien 0503 mais uma vez trazendo uma novidade bacana pra vocês e o objetivo também apresentar as lives desse jogo que teve colega meio de streamer que falaram que realmente o jogo é muito engraçado e pra quem gosta da série do asterix obelix que tem desenhos tudinho você sabe muito bem o obelix o que ele faz né quando ele bate mesmo a a porrada no nos romanos né ele detona todo mundo né com tanta força que ele tem e essa novidade galera eu tô muito feliz de trazer pra vocês eu agradeço demais pela pelo presente desse meu amigo foi o meu um dos presentes de aniversário que eu tive no decorrer dessa semana e eu falei não tem que fazer esse vídeo pra vocês e o objetivo do canal é trazer novidade de de colecionadores e eu trouxe mais uma vez um e brevemente estarei trazendo outros que que eu tenho que fazer né mas caso contrário quem não conhece o canal vocês podem seguir nas redes sociais no youtube na na twitch tv é é no facebook no instagram vocês vão ver o link abaixo de todos os de todos os locais onde vocês podem é ter é o percurso do que eu apresento do que eu faço no decorrer as novidades do que eu quero apresentar e vocês vão ver atualizações sucessivamente galera de toda forma muito obrigado pela presença pela essa oportunidade mais uma vez que vocês estão me dando de apresentar esse ótimo conteúdo pra vocês e eu espero até a próxima galera até tchau